Olá pessoal, sou Menderson Lirico do aquarismo hobby de minas gerais hoje 7 de setembro feriadão eu ainda estou de férias e estou aproveitando aqui hoje para fazer a tpa acabei de terminar a tpa agora dos dois aquários pode ser em litros lá e o duzentão aqui um pouco da água ali ainda vou fazer um bom proveito dela depois então vou aproveitar esse vídeo aqui está mostrando a fauna que eu coloquei no aquário de 200 litros, beleza? no último vídeo eu mostrei a flora então vamos dar uma conferida aí na fauna que foi colocada até o momento pretendo colocar mais feixes aí algumas outras espécies mas já está bem bacana já o aquário comunitário aí o aquário low tech de 200 litros um 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 Então galera, estou mostrando aí o aquário 200 litros, a fauna que foi colocada até o momento, vou começar aí pelos peixes de fundo, coloquei aqui algumas coridoras, coridora mais comum aí, não sei nem qual exatamente qual espécie que é, mas em torneio de cinco coridoras, se eu consigo localizar alguma aqui, eu pego e mostro no vídeo para a galera aí. Dois limpa vidro que eu tinha no outro aquário, passei eles para cá, tem um aqui que está no barco aqui, o cascudo, o cascudo abacaxi, inclusive está bem grande, eu tirei ele 100 litros lá, estava achando aquário pequeno para ele e passei ele para o aquário aqui 200 litros, o outro limpa vidro está lá no fundo pessoal, pretendo colocar mais também, auxilia muito aí na limpeza do aquário, o cascudo abacaxi está no fundo, o cabeção dele aí, está grande, também adquiri uma espécie de cascudo, cascudo chocolate albino, consegui peguei ele aqui, olha ele aí debaixo aí, consegui ver ele aí, esse aí gosta de ficar mais escondido. O Label Bicolor, também é um comedor de água aí, passei ele para cá, estava no aquário de 100 litros, tem um Leporinus, um Pial Leporinus aqui, tem o restante do nome científico dele que é bem complicado, eu não lembro agora, vou ver na qual localizou ele que eu mostro para vocês, é na sequência aí, os Barbos, Barbos eu coloquei aqui, assim como tem no aquário de 100 litros, eu coloquei aqui um cardumo de barbo ouro, essa espécie aqui, também junto, inclusive estão nadando junto aqui, também espécie de barbo, barbo conchônio, cardumo de barbo conchônio, peixe que eu não, ainda não, não tinha colocado em aquário, achei ele muito bonito, é o Olho de Fogo, coloquei um cardumo aqui, Olho de Fogo, os Paulistinhas que estavam no Atacuário também, parceiros para cá, vou colocar mais depois, que só tem três, é um peixe muito bonito também, deixa eu tentar localizar aqui o Leporinus aí pessoal, todo manchadinho lá no fundo lá, debaixo do barco, ele gosta bem de ficar bem escondido também, mas auxilia bem também, na limpeza do aquário, comedor de algo também, ele aqui apareceu novamente, esse manchadinho aí, Piau Lecorinus, lindo, lindo esse peixe, então são esses peixes aí pessoal, pretendo colocar mais aí, mas a princípio são esses, então são barbo ouro, barbo conchônio, Olho de Fogo, Paulistinha Pink, duas espécies de cascudo, um cascudo abacaxi, um cascudo chocolate albino, um label bicolor, um Piau Lecorinus, limpa vidro, as coridoras, as coridoras, as coridoras gostam muito de ficar aqui, entre essas migrófila polisperma aqui ó, até hoje, antes da TPA eu fiz uma poda e fiz replantia, pretendo esse canto aqui ficar bem bonito, olha como tá bonita aí a polisperma, a frente dela aqui tá uma corimbosa, os peixes se adaptaram bem, o aquário já tá bem estabilizado, pH aqui entre 6.8 e 7.0, tá aí o limpa vidro aí mais uma vez ó, auxiliando a limpeza do aquário aí, bacana demais, olha o cascudo abacaxi tá ali ó, olha o tamanho do bicho, tá grande aí, ah quem diga que esse peixe chega até 30 centímetros, continuando esse batido aí, não vai caber aqui muito tempo também não, então todas as espécies aí estão bem saudáveis, olha o óleo de fogo aí ó, peixe bonito, então é isso aí galera, até o momento aí, nesse 7 de setembro aí de 2021, são esses peixes aí que estão compondo a minha fauna aí até o momento, posteriormente aí colocando uma espécie eu faço uma atualização pra galera aí, beleza? Água aí com excelente qualidade ó, cristalina já, um pouco de tanina ainda, mas com paciência ela vai clarear, assim como foi no aquário de 100 litros. Então é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e antes de encerrar aí pessoal que puder ir, curte o vídeo, divulga o canal pra gente, se inscreva no canal aí, ativa o sininho do lado direito abaixo do vídeo, pra receber as notificações aí, e é isso aí galera, tamo junto, fui! Tchau, tchau!